Vamos agora a questão número 33. Considere um fio com uma extremidade presa à parede e outra que suspende um bloco por meio de uma polideal. Nessa configuração, uma onda transversal que se propaga pela corda com velocidade V. Quando o bloco é mergulhado em água, conforme mostra a figura, em 3 oitavos do seu volume fica submerso, a velocidade de propagação cai a metade do valor que tinha antes. Qual a razão entre a densidade do bloco e da água? Então, questão clássica da Eiffon, usar a equação de Taylor, vamos fazer o seguinte, na situação inicial, nós temos o equilíbrio do corpo, então a tração é igual ao peso, e, então, isso vai corresponder a uma velocidade que é a raiz de tração sobre mi. Na situação que eu vou chamar de final, nós temos o empuxo, então a tração é o peso menos o empuxo. E aí isso vai levar a uma nova velocidade da onda que é a raiz de t sobre mi. Pessoal, aqui eu vou passar o quadrado para o outro lado e passar o mi multiplicando, então vai ficar t igual a mi v ao quadrado. E a tração, a gente já viu, é igual ao peso e o peso é mg. E aí quem é a massa? Massa é a densidade do corpo vezes o volume total dele, que eu vou chamar de vzão, vezes g. Na situação final, eu já botei aqui a velocidade de v sobre 2, vou passar o quadrado para o outro lado, então vai ficar v sobre 2 ao quadrado, que é v ao quadrado sobre 4, vezes o mi multiplicando, isso é igual ao t'. Só que t' é o peso menos o empuxo. O peso, a gente já escreveu aqui em cima, é a densidade do corpo vezes v vezes g, chamei de b de bloco, menos o empuxo causado pela água. Então vai ser a densidade da água, vezes o volume imerso, que é 3 oitavos do volume total, que a gente chamou de v, vezes g. Galera, o que a gente vai fazer agora é, primeiro vamos passar esse 4 para lá multiplicando, e depois a gente vai pegar esse mi v ao quadrado, está vendo? Mi v ao quadrado. Então eu vou igualar tudo o que sobrar aqui. dvg é igual a 4dvg menos, quando esse 4 vier para cá, vai simplificar que vai sobrar só 2. Então é 3 meios de davg. O nosso problema agora está resolvido, a gente vai cortar o vg, passar esse d para cá, esse menos para o outro lado. vai ficar 3 meios de dA igual a 3. dB, no caso, sobre dA, é igual a meio. Resposta, letra B de bola. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. e pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica. Tchau. 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 Obrigado.